Na pergunta número 1, a pessoa diz que incorpora Exubará e que muita gente acha estranho essa história de ser Exubará. Tem algum problema em ser Exubará? Ou será que não tem? O que eu posso dizer sobre isso? Na segunda questão, a pessoa diz que ele tem Exus que tomam bebidas diferentes, mas que na trunqueira dele, ele oferece cachaça pra todos. Tá certo? Tá errado? Será que ele deveria oferecer o que a entidade bebe? Ou será que o que importa é a essência do álcool? Tá tudo aqui no PTD Umbanda e Boa, que já começou. Que hoje é 1º de julho, né galera? Metade de 2024 já foi embora. E você nem começou a estudar Umbanda? E você que começou agora, tá perdido em muita informação de uma religião que nem a nossa, né? Nós fizemos um curso pra você, começando bem. Um curso curto, direto, objetivo, sem enrolação, com aulas curtas, objetivas. São 24 aulas, tratando os principais e os mais polêmicos temas da Umbanda. Olha galera, tudo de uma forma, uma linguagem muito tranquila. De uma forma que todo iniciante consegue absorver e também consegue entender, né? Não adianta você só assistir e não entender o que tá acontecendo. No sistema Umbanda e Boa de ensino. Quer aprender Umbanda agora? Pra você que tá começando, começando bem, vai no umbandeboa.com.br Cursos, começando bem. Comece agora a estudar Umbanda, você pode fazer sua matrícula e começar agora. Mas nós estamos com o nosso curso Fundamentos para o Sacerdócio com as matrículas abertas. Primeira coisa que eu vou falar, pessoal, é um curso que só tem uma vez por ano. As matrículas desse curso é só no meio do ano. Se você não fizer agora, é só no ano que vem. Então, eu tô convidando você pra um curso incrível. Um curso que você vai aprender muita coisa bacana. Desde como se defender de demandas, aprender a fazer um banho de pipoca, como fazer a macia, a boa, pemba pilada, como celebrar batismo, casamento. A gente ensina tudo de forma prática. Obrigações pros orixás, como manter seu terreiro sem cobrar por trabalhos espirituais. É dois anos e meio, uma viagem incrível. É longo. Mas não se preocupe, se alguma coisa acontecer aqui no Ban de Boa, você não perde nada das mensalidades que pagou. Ok? Entre em contato com o Newton agora. Desce aqui embaixo no primeiro comentário fixo, tem um link que você pode clicar. Vai ser direcionado ao WhatsApp do Sombra. Pessoal, não adianta fazer pergunta nos comentários. Tem que falar com o Newton. E o Newton não é um robô. Como a gente nunca foi robô, a gente sempre atendeu vocês pessoalmente. Mas são mensagens de WhatsApp. O Newton vai responder tudo pra você. Agora, se você preferir, pra ser mais fácil, ddd15981191061. Ou acessa o QR Code aqui do lado. E você vai ser direcionado também pro WhatsApp do Newton. Ele vai dar todas as informações pra você. Eu vou aguardar a sua matrícula. E, como sempre, peço, me dê a honra de ser o seu professor. Alô, alô, Penumbra. Alô, alô. Penumbra, você está fazendo muito sucesso. Obrigada, viu, gente, por todos os mensagens. O povo tem elogiado muito você, Lorena. Agradeço a todo mundo pelo carinho. Todo mundo quer conhecer a Lorena agora. É, mas só pra membros. Só pra membros? Só pra membros. Olha, galera, a nossa área de membros está saindo, está estourando. Aí, daqui a pouco, começa a nossa área de membros. A gente vai informar você. Mas fica ligado que logo menos está a nossa área de membros ativa. Lorena, vamos trabalhar, Lorena. O povo quer saber pergunta. O que tem na pergunta de número 1? Pai Márcio, estou acompanhando o seu canal e estou gostando muito. Incorporo Exubará. Como ele tem esse nome, algumas das pessoas acham estranho ele ter esse nome. O senhor teria algo a acrescentar? Bom, a primeira coisa que eu posso falar pra você é que Exubará é o nome de uma entidade que um dos pais pequenos do Tufra incorpora. Vamos ver o que eu posso complementar. Por que as pessoas bugam com essa história do Exubará? As pessoas se acham estranho. Porque Bará também é uma das formas de chamar o orixá Exu. Se você for no sul, você vai ver que não se fala Exu. Fala-se muito Bará. Que é o senhor do corpo, o senhor do destino, o senhor do futuro. Mas é comum na história da Umbanda, né? Em todos esses anos de Umbanda, que falanges fossem aparecendo ou sendo criadas pela espiritualidade. Então você encontra o nome de Exu Bará, Exu Lúcifer, ou Exu Lúcifer, como alguns preferem falar, Exu Beuzebú. Está errado isso? Não, é o nome de uma falange. Então, como é o Exu Bará? O que o Exu Bará faz? Depende. Assim, é a mesma coisa que falar, como que é ser um Márcio? Eu posso falar de mim. Um outro Márcio será diferente de mim. Como que é um Exu Bará? Depende de cada um. Cada espírito, ele tem a sua individualidade. Ele vai se manifestar. Não é porque ele se chama Exu Bará que ele vai ser mais poderoso ou menos poderoso. O pessoal associa muito o nome do Exu com o poder que o Exu tem. Isso não tem nada a ver, gente. Se você pergunta pra mim, ai Márcio, pra quem o Exu Bará trabalha? Eu não sei dizer pra você, ele vai ter que informar isso pra você. Não existe literatura, não consegui nunca encontrar nada sobre o Exu Bará. Mas o importante é que você permita que ele incorpore com toda a força pra fazer o trabalho dele. Todos os Exus e Pombas Giras são entidades maravilhosas. E o seu Exu Bará também será um deles. Certo, Lorena? Certo. E você, já incorporou Exu Bará? Sabe, já conheceu algum Exu Bará? Coloca aqui nos comentários o que a gente quer saber. E se tiver algum nome diferente de Exu, coloca aqui também. O que a gente quer saber. Inclusive recebi vários, hein gente? Gratidão. Em outros vídeos do Mãe de Boa que a gente recebeu vários. Mas coloca pras pessoas verem que Exu Bará não é um nome incrível. Que nem tem Exu Asa Negra. Tem Exu Gato. Tem Exu Toco Preto. Tem Exu Labareda. Tem muito nome de Exu que ou não se usa aqui na região sudeste. Ou que não está mais sendo tão utilizado como era antigamente. Mas é importante a gente conhecer. Certo, Lorena? Certo. Ai, 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 Lorena. Tem alguma coisa pra colocar pra eles? Que mais perde pra esse povo? Eu acho que cada um de vocês tem que deixar o like pra recompensar o nosso trabalho, né? Olha galera, quem prepara todos os PTDs hoje é a equipe, tá? A equipe é a Sueli, o Vitor e a Lorena. Então assim, se vocês têm alguma coisa a reclamar, reclamem pra eles. Mas ajuda eles, ajuda todo o canal, né gente? Deixa esse like extremamente importante para nós. Lorena, pergunta número 2. Pai Márcio, na minha tronqueira eu sirvo o fumo e só cachaça de modo geral para todas as entidades. Pois vejo que o que vale é a essência do álcool. Mas minhas entidades incorporadas bebem cada uma uma bebida diferente. Pergunto, se o importante é a essência do álcool, não deviam todas beberem marafo? Ou aí entra gosto pessoal. Ou cada bebida tem um elemento magístico diferente? Bom, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta curiosa. Às vezes eu até sinto um cheiro de pegadinha aí, né? Mas vamos responder a sua pergunta. Quando incorporadas, é natural que as entidades tenham suas preferências. Porque nesse seu capo ele não bebe em gira. Mas quando não tem gira e ele incorpora, ele bebe uísque e ele gosta de uísque bom. Ele ainda não bebe qualquer coisa. Claro que se não tiver outra coisa, vai beber o que tem, né? Mas se ele puder escolher e ele ganha muita coisa, muito presente bom, ele toma uísque bom. O peixe das matas gosta de marafo, por exemplo. O negócio dele é muito marafo. Cachaça guardente normal. Você vai encontrar uísque que bebe cerveja, uísque que bebe conhaque. Eu já vi uísque que toma martini, já vi uísque que toma gin. Cada um com o seu cada um. Agora, você tem razão numa coisa que você fala aí. É a essência do álcool. Daí você fala, mas pai Marcio, eu poderia... Que nem eu tenho um uísque que bebe conhaque e outro bebe cerveja. Eu posso servir na minha trunqueira cachaça pros dois? Marafa pros dois? A resposta que eu te daria seria essa daqui. Se você tem condições financeiras de manter uma garrafa da bebida correta de cada um, por amor, por respeito, por mostrar devoção, eu acho que você deveria manter. Puxa, mas pra mim fica muito caro as bebidas que eles bebem. Não dá pra ficar colocando, não dá pra ficar servindo. Então, nesse caso, coloque cachaça pros dois. Entendeu onde eu quero chegar? Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. O importante é o amor com que você coloca tudo isso daí. Então, pra servir, se você tem dinheiro, dá o que a entidade bebe. Pra servir, deixar ali servido, né? Na sua firmeza. Agora, se você não tem dinheiro, entregue cachaça. Fala, se você não tem dinheiro nem pra comprar aguardente, põe água. É claro que a essência do álcool tem, a volatilidade do álcool tem a sua função. Mas se você não tem dinheiro, coloca água. Não há problema nenhum. O importante é o quê? É o amor, a fé, a demonstração do respeito ao sagrado que você coloca num ato como esse. Certo, Lorena? Certo. É como você sempre fala, que a espiritualidade, ela entende o nosso momento, né? Só que ela também sabe a verdade, tá? Exatamente. Se você tem dinheiro e você não faz de qualquer jeito, também você será visto com maus olhos. Isso pelo menos na minha forma de enxergar a Umbanda. Acabou, Lorena? Acabou, PTD. Seu PTD de segunda-feira já acabou. Quinta-feira tem mais. Galera, quero lembrar você que nesta quinta-feira, dia 4 de julho, nós vamos ter a primeira live do curso de sacerdócio. Quer mais informação sobre o curso? Quer ter a oportunidade de fazer perguntas ao vivo ao Pai Márcio? É quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no YouTube. E nós estaremos aguardando vocês, ok? Esse é o PTD de segunda. Acabou? Quarta-feira tem mais. Quinta-feira tem live. Até lá. Tchau. 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 Tchau.